Gente, eu não queria falar disso, né? Esperando acabar a votação, mas como a pessoa não tá respeitando, vocês que estão aqui, que acompanham as histórias, vocês viam várias vezes, né? A gente aqui e tudo, como a gente fica pendurado na janela, às vezes um pra dentro e um pra fora. Mirela estava pro lado de dentro da janela, tá? E o JP pro lado de fora e eu pro lado de fora, certo? E uma coisa que me chamou a atenção, quando eu vi o jeito do JP pra cima da Mirela, e a Mirela toda sem jeito, eu fiquei assim, ué, mas ele não tá falando que tá apaixonado pela Stephanie? Como assim? E a Stephanie é minha amiga sim, briguei com ela quase no final, mas a gente passou muito tempo ali juntas. Quem acompanha ouviu que até o meu cabelo, ela pintou lá dentro. Me defendeu várias vezes, entendeu? Então eu gosto da garota sim. E vi sim o JP dando em cima da Mirela. Eu vi e eu quero ver ele negar na minha cara. Eu quero ver ele negar isso na minha cara. Ela, ele tava dando em cima de você, Mi? Ela pegou e falou assim, tava, tava e falou que queria, né, transar comigo. Eu fiquei assim. Falei, caramba, né? E não foi só em cima dela que ele deu em cima, que não. Ele deu em cima, ele dá em cima de outras pessoas também. Aí ele chegou lá, na fazenda, na festa, e fica pagando de apaixonadinho pra Stephanie. O que que eu ia fazer? Aí a Stephanie veio e me perguntou, falou assim, aí você viu a situação que eu fico? O Jota é atencioso comigo, tipo, apaixonado comigo, e eu não quero magoar ele, eu não quero decepcionar ele, eu quero dar atenção pra ele, alguma coisa nesse sentido. Eu só virei pra ela e falei assim, Stephanie, não é bem assim, o que ele tá dando em cima da sua amiga? Qual o problema? Falei, e ele sabe que ele deu em cima da amiga dela, sim. Ele sabe que ele deu em cima. E acho bom você parar de falar besteira, tá? Ficar mexendo com a minha reputação, porque, né, tem, a gente tem formas e formas de se defender. Viu, seu JP? Porque se você se esqueceu também, tipo, você fez uma gracinha comigo e falou assim, ai, Luísa, não encosta, não, porque senão, né, então não vem falar, não. Sabe? Que ridículo. Que ridículo isso, cara. Tu deu em cima da garota, sim. Deu na cara dura, em cima da garota, sim. Gente, quando eu fico brava, eu sei que eu fico com a cara muito atipática, mas não tem como não dar risada com essa história, sabe? Outra coisa também, eu ainda perguntei pra ele, eu falei assim, você ficaria com a Mirella? Ele falou, ficaria sim. Eita, aí eu achei normal, a Mirella é uma mulher lindíssima, é uma pessoa, sabe, qual o problema? Só que aí ele chegar, ficar pagando de apaixonado pela Stephanie, não dá, não dá. Ele tá dando em cima da Stephanie, porque a Stephanie tá na final. Porque lá ele teve momentos e momentos pra ficar com a menina, e não ficou, sabe? Agora vem aqui me expor dessa forma? Se liga, sabe? Se liga, presta atenção. E pode ficar falando fofoqueira, fofoqueira, tem coisa que eu não ligo não, gente. Agora falar que eu inventei uma história dessa, que que é isso? Que que é isso? Tá achando que eu sou menina agora? Eu acho, gente, que antes da gente acusar uma pessoa sem saber, sabe, a gente tem que se pôr no lugar dela. Então eu queria que você se colocasse no meu lugar também. Imagina eu ali com a Stephanie, a Stephanie toda feliz, tá na final, um, nossa, um mérito dela, da torcida dela, e ela preocupada em magoar o cara, e o cara dando em cima da amiga dela aqui fora, e sabendo que essa amiga dela é comprometida. E a Mirella ficou assim, toda sem jeito, sim. A Mirella, e falo mais pra vocês, hein? Ele sabe como ele tá errado, ele sabe que ele pisou na bola, que ele ficou pianinho hoje, ele vazou daqui do andar de cima, ele foi lá pra cima, tá lá com pessoas que ele sempre falou, desceu o porrete, o cacete, desde o começo do programa, inclusive comigo, como eu já citei várias vezes aqui fora, de pessoas que ele me alertou, que não eram de confiança, que eram as maiores jogadoras da fazenda, e o que ele fez hoje? O que ele fez? Com medo de enfrentar eu e a Mirella, e desmentir a gente na cara, subiu, foi lá, tá lá, entendeu? Vê se ele ficou aqui embaixo, vê se ele ficou, não ficou. Quando eu olhei, só vi ele subindo, com a segurança lá pra cima, eu fiquei só olhando, não falei nada, porque a Mígia tava nervosa, né? E não ficou, não ficou pra conversar, pra nada. Aí ele usa as redes sociais pra atacar a gente. É como eu ouvi hoje, gente, pessoas falando assim, próximas, experiente, Luísa, para, ele não vai admitir, ele não vai ser homem de chegar ao público e falar, gente, olha, eu menti, eu cantei a Mirella assim, eu, sabe, eu tava que nem o pavão da fazenda na janela em cima dela assim, ele não vai fazer isso, sabe? Ele não vai, mas ele também não vai ficar falando horrores de mim, eu acho bom você parar, eu acho bom você parar, tá? Porque você sabe o que você falou, você sabe o que você fez, e é ridículo isso, ridículo, sair daqui que nem você saiu lá escoltado do monte de seguranças. se você tivesse certo na sua, né, na sua tese, o que que você ia fazer? Você ia vir conversar. Bom, gente, como ele não esperava, né, que a Stephanie fosse ficar sabendo, ele negou, né, e não sei com vocês, nunca aconteceu, né, às vezes o homem, ele vai lá, ele trai, ele fala uma mentira, ou a mulher, e nega, 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 tem gente que é assim, entendeu? Ele vai negar, porque era muito mais bonito, ele chegar e falar, olha, eu quero pedir desculpa à Mirella, eu quero pedir desculpa pra Luísa, eu realmente fiz isso, não, agora ele fica pondo a gente de mentirosas, né, e ainda tem algumas pessoas que faz parte dessa sociedade machista, e ainda fica do lado dele, pra que que a gente ia inventar essa história? Pra quê? Pra ganhar o quê? Pra quê? Olha, eu falo algumas mesmo, viu, porque, graças a Deus, a maioria das pessoas aqui, estão do nosso lado, estão, sabe, com a gente, porque se você que acompanhou os stories dele dessa semana, você viu o que que ele falou a meu respeito, da mulher que eu sou, da minha integridade, né, então, por que agora? Por que agora? Agora eu virei, como que ele me chamou? Egoísta? Por que egoísta? Eu virei mesquinha? Obscura? Hein? Por que agora eu virei? Até uns dias atrás, eu era a pessoa perfeita, a mulher perfeita, você me via como uma mãezona, agora eu virei o quê? Se liga, né? Tô aqui, sabe, dormindo, preocupada com umas coisas, acordei, galera falando, Luísa, você tinha que ter visto a live do Mion, eu até entrei um pouco, mas eu capotei, e aí, na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, como assim? A live, eu vi, tinha, acho que, mais de 100 mil pessoas, virou palhaçada agora, o que que é isso? O que que é isso? Gente, mas eu falo uma coisa pra vocês, viu? Meu anjo de guarda é forte, Deus sabe o que faz, porque a hora que eu tava vindo, o Mion tava conversando com a Raíssa, com o Self, pra eles fazerem as pazes ali, tava, a Lidy, eu saí, porque me deu preguiça de ver o biscoiteiro lá, porque se eu tô lá, nessa hora, eu não ia entrar na live, porque eu tô perto, né? Eu tô no andar de baixo, até falei errado, falando no andar de cima, eu tô no andar de baixo, e tava acontecendo tudo aqui no andar de cima, eu ia lá, eu ia lá, e não ia prestar, entendeu? Não ia prestar, porque tem coisas que eu posso falar, fiz, errei, assumo, peço, desculpa, que eu acho que, né, faz parte, mas isso não, isso não, porque aqui não tem nenhuma menina, não, você vê como ele quer biscoito, por que ele não resolveu isso, pessoalmente com a gente, ele foi correndo tornar público, fácil, né, gente, é fácil, né, quantos seguidores Mirella tem mesmo? Hã? Hã? Não ouvi, fala mais alto, 20 milhões, né? Pois é, é não? É fácil? Ai, gente, não dá, tem certas coisas que não dá, sabe, então você que tá aí, não adianta ir lá também, me xingar, tal que eu não vou ver, sabe, preguiça, eu não vou ver, mas você que tá pensando em xingar, em acusar, para pra se pôr no lugar das pessoas, você ia gostar que fosse com você, você ia gostar, você tá ali envolvida com o cara, envolvida, você tá ali preocupada com o cara, achando que o cara tá todo apaixonadinho, você não quer magoar o cara, tudo, e o cara dando em cima da sua amiga, você ia gostar, hoje você me critica, né, amanhã pode ser você, viu, bonita? Eu gostava dele, gente, eu tinha o maior carinho, o maior respeito por eles, vocês sabem, vocês que vêm acompanhando a Fazenda, sabem, né, do carinho que eu tinha por ele, agora imagina eu ver ontem, assim, sabe, me xingando, me ofendendo, de uma coisa que ele fez, ele sabe o que ele fez, sabe, e pra, porque não tem coragem de assumir, não tem coragem de vir ao público, falar, gente, desculpa, olha, fiz uma besteira e tal, não, o que que tá fazendo? Pondo na minha conta de novo, né, na minha e na da Mirela, mas essa conta, eu não vou pagar não.